Oi gente, tudo bem? Eu sou Clara Ressieri, sou coach da Fox Coaching. A Fox, pra quem não conhece, é uma empresa especializada em aprovação em medicina. E hoje eu vim trazer esse vídeo pra vocês. Muita gente me pede nos comentários uma explicação mais clara do mapa mental, um exemplo. E eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo assistem a aulas online, procuram videoaulas, utilizam métodos mais online pra poder estudar, pra poder aprender. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho da importância de trazer o estudo offline mesmo. Muitos de vocês também procuram imagens de mapas mentais online e não é tão efetivo quanto construir o seu próprio mapa mental. Quando você constrói seu mapa mental, você consegue ter muito mais consciência daquilo que você tá fazendo, a sua memorização a longo prazo melhora muito. E além do mais, é bem divertido, principalmente se você utiliza produtos tão legais quanto da linha da Estabilo Nova, da campanha Volta às Aulas, que tem justamente essa pegada de fazer o offline, de voltar a escrever à mão, de conseguir utilizar todos esses recursos que a linha da Estabilo traz pra gente pra poder conseguir ter o resultado que você quer nos seus estudos e ainda se divertir fazendo isso, tá? Eu vou explicar pra vocês um mapa mental sobre a Guerra Fria. Vocês vão ver aí todos os produtos e também vão ver como que a gente vai distribuir todas as partes do mapa mental, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. E também, se você tiver interesse, aqui embaixo na link da descrição vai ter todos os links pra campanha da Estabilo de Volta às Aulas, que é bem legal, dá uma olhada. Também tem outros materiais lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês são também aficionados com papelaria como eu sou. Então, pessoal, esse mapa mental eu resolvi se fazer sobre a Guerra Fria, tá? Que é um conflito aí que todo mundo sabe. Não vou explicar muito sobre a Guerra Fria em si, vou explicar como eu fiz esse mapa mental pra vocês entenderem. Então, a primeira parte é escrever um título e começar por um fator que faça sentido pra vocês. Nesse caso, pra mim, foi o explodir da Guerra Fria, o início e o fim dela, né? Também coloquei desenhos aí que remetem a isso. E em cima eu coloquei quais foram as principais potências, tá? O legal do mapa mental é que você pode utilizar cores. Por exemplo, tudo que remete ao capitalismo eu coloquei de azul e tudo que remete ao socialismo eu coloquei de vermelho. Aí eu também desenhei os símbolos pra ficar bem visual, tá? O mapa mental é pra quem tem esse perfil de aprendizagem visual também e vai melhorar muito a sua memorização no final. Aí, depois que a gente colocou essa parte inicial, essa parte mais central, a gente vai partir pros macrotópicos, que são as principais ideias que você sabe daquela matéria e que você tem que colocar no seu mapa mental pra você retomar depois. Nesse caso, a gente colocou aí as principais conferências, eu coloquei as de Bretton Woods, a de Walter e a de Potsdam, tá? Que são as conferências importantes. E como nesse caso são conferências muito singulares, muito detalhistas, né? Muito particulares, não precisa fazer desenho, tá? É só você lembrar realmente o que foi cada uma delas e colocar uma atenção maior. Depois de outro macrotópico que eu coloquei foi os conflitos relacionados, que também é sempre algo que tá nas questões. Então, na hora de você construir o seu mapa mental, pensa quais são os principais pontos que podem ser perguntados pra vocês em prova, tá? E aí eu coloquei a Guerra das Coreias e desenhei o mapa pra poder identificar também, não confundir qual Coreia que é capitalista, qual Coreia que é socialista, tá? Lembrando que eu usei as mesmas cores e aí as canetas da Estabilo facilitam muito porque elas têm uma pigmentação bem legal, fica bem visual, bem chamativa e bem bonito. E também coloquei a Guerra do Vietnã, que foi decorrência também, né? Da Guerra Fria. E quanto mais detalhes e quanto mais particular o seu mapa mental for, né? Quanto mais só você entender o seu mapa mental, mais sentido faz. Porque quando a gente faz algo personalizado, pensado na gente, assim, pensado pra nós, a nossa chance de memorização aumenta muito. Então, dessa forma que eu desenhei, que faz sentido pra mim. Provavelmente não vai fazer tanto sentido pra você. E aí um desafio legal é que vocês façam o mapa mental dessa mesma matéria, pensando quais são os macrotópicos e os desenhos que fazem sentido pra vocês e também as anotações. Logo depois eu puxei mais um macrotópico aí, que é a crise dos mísseis, né? E aí eu coloquei quais serão as principais informações, que são os microtópicos, e também fiz um desenho aí de míssel embaixo pra poder remeter. E é assim que o míssel parece pra mim. Eu sei que não ficou muito parecido com o míssel, na verdade. Mas é isso que eu falei, pessoal. O mapa mental tem que fazer sentido pra você, tá? Isso é muito importante. O seu amigo pode não entender, sua mãe pode não entender. Mas quanto mais diferente ele for, melhor pra você memorizar, tá? Aí depois eu puxei mais dois macrotópicos, que também remetem muito, né? Que são coisas importantes, que é a participação dos Estados Unidos e como que isso foi na Guerra Fria. E também a participação da União Soviética. E dentro disso eu coloquei os microtópicos, que é a doutrina Truman, o plano Marshall, o macartismo e a OTAN, tá? Aí eu desenhei também as coisas que eu entendo que vão me ajudar a lembrar, né? Então aí eu tô desenhando uma vassourinha, que foi a Caça às Bruxas, que é quando os Estados Unidos autorizou a perseguição de pessoas que tivessem ideias socialistas. Então eu desenhei uma bruxinha aí voando pra eu lembrar. E eu tenho certeza que por eu ter feito um desenho tão particular, eu nunca mais vou esquecer dessa medida. E na União Soviética, eu também coloquei as principais coisas na mesma ordem dos Estados Unidos pra poder lembrar. E por fim, eu coloquei qual foi o desfecho, que numa matéria de história sempre é importante, e uma bandeirinha branca pra lembrar que é o final desse conflito, o final dessa guerra, tá? E quais foram as principais consequências. O mapa mental foi feito pra vocês entenderem a matéria de uma maneira geral e pra vocês construírem todo o conhecimento a partir dele, né? No final eu coloquei, gente, o núcleo do mapa mental, que ele é muito importante, que é isso que eu tô desenhando aí agora, tá? Eu fiz o ying e o yang, que significa o capitalismo e o socialismo se completando como opostos. E eu utilizei todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês da Estabilo, dessa linha, pra poder construir esse mapa e ficar todo colorido e legal dessa forma, ok? Pessoal, a Estabilo fez uma parceria com a gente, enviou esses produtos maravilhosos pra mostrar pra vocês também como vocês podem ter possibilidades na hora de construir o seu mapa mental e como isso pode ajudar na aprendizagem e normalização e também na hora de fazer, né? Porque é bem gostoso, bem prazeroso. Pra quem gosta, pra quem se adapta com essa técnica, tá? Essas canetas são a Point Max, que é lançamento. Ela tem a ponta mais fininha. Ela é média, na verdade, vocês vão ver no vídeo, tá? Ela tem a ponta mais fininha, ela é ótima pra fazer os subtópicos do mapa mental e tem umas cores lindas na coleção pastel, que tá maravilhosa. E também tem os marca-textos, que são ótimos pra colorir e destacar aquilo que é importante, que também você pode ter a possibilidade de fazer um traço mais grosso ou um traço mais fino. Todos são produtos muito bons e que a gente adora pra poder fazer os mapas mentais, deixar bem colorido, bem legal, bem alegre e também uma coisa bem gostosa de fazer, tá bom? Então, gente, eu queria agradecer a Estabilo que fez essa parceria com a gente, enviou todos os produtos lindos e maravilhosos pra gente poder mostrar pra vocês essas possibilidades, tá? Se vocês tiverem interesse, aqui embaixo tá o site deles, onde tem todos os produtos. Vocês podem dar uma olhada, conhecer. É bem legal essa campanha de volta às aulas que eles estão fazendo, então dá uma olhadinha lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, comentar se você gostou, deixar o seu gostei também. Compartilhar com seus amigos e tudo isso que vocês já estão cansados de saber, tá bom? Um abraço e é isso. Foco na aprovação. Tchau, tchau.